O Artista É aquele que se permite ser tudo e ao mesmo tempo pode se encontrar como sendo nada. É aquele que perante a sua criação pode exigir muito de si, porém o mesmo nunca se desampara. É aquele que se ergue ao som de uma estridente alvorada e que descansa ao precioso silêncio de sua calada. Se duvida, logo para. Não existe espaço para o temor. Se volta para sua alma cantada e se entrega de coração ao seu amor. Com vigor e esplendor, devotos como um arlequim, escravos de sua própria obra e na própria obra encontram o seu fim. Mas antes do fim, há um começo, da abnegação, o desejo, da oportunidade, o ensejo e da escuridão, o lampejo. O único mensageiro que entrega a arte aonde quer que vá e o único pintor que faz da vida o seu quadro para pintar. O artista é inebriante, sabe como conquistar a multidão, pois o artista sobrevive pela mente, mas se vive pelo seu coração. Sua vida é sua missão e sua missão é querida. Querida é a sua paixão e da paixão se cria a vida. Aos meus companheiros artísticos, dedico esse poema a vocês. E com muita atenciosidade, espero encontrá-los uma outra vez. O que temos é somente o que somos. Sonhos que vão muito além da fama. O que fazemos é uma verdadeira arte. E a arte é se dedicar pelo que ama. O que lhes digo é com sinceridade, mas é apenas mais uma perspectiva de alguém que se encontrou em meio à arte e que hoje se considera um artista.